Vinícius Júnior, mais uma vez, sendo esquecido nesses prêmios individuais importantes aí da Europa, né, cara? Você possivelmente já deve estar sabendo que a UEFA divulgou os três finalistas para ganhar o prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2022-2023. Particularmente falando, não acho uma injustiça o Vinícius Júnior ficar de fora desse pódio do Top 3 aí, porque realmente a gente tem três jogadores que arrebentaram nessa temporada e fizeram mesmo por merecer. É justamente o Haaland que dispensa apresentações, o Lionel Messi que ganhou a Copa do Mundo e isso faz uma diferença do tamanho do mundo e o Kevin De Bruyne também jogou uma bola espetacular. Só que é o seguinte, o Vinícius Júnior, ele ficou de fora do Top 11, tá ligado? Top 11. Se você analisar a temporada do Vinícius Júnior, no mínimo ele estaria no Top 10, tá ligado? Por mais que não tenha ganhado Champions, por mais que não tenha ganhado campeonatos extremamente importantes, este prêmio, no final das contas, ele é, entre aspas, individual, tá ligado, mano? Porém, a grande verdade mesmo é que não é individual. A grande verdade mesmo é que você tem que, primeiro, coletivo, né, você precisa ganhar um título importante, aí sim, pra talvez você entrar no meio desta lista. Pra gente analisar um pouco o Top 11 desta lista, a gente vai encontrar aí o Brozovic, foi um cara ali que tem um mérito pela Copa do Mundo, mas o que mais pesa mesmo é que a Inter de Milão chegou na final da Champions League. A gente tem um Declan Weiss e, bicho, aí eu já discordo, Declan Weiss e Vinícius Júnior não dá. Eu tiro o Declan Weiss e coloco o Vinícius Júnior. Outro cara, McAllister, também tá aí muito também pela Copa do Mundo que ele fez. E quem tá na 11ª colocação é o Jesus Navas, bicho, muito, pelo fato que o Sevilla conquistou a Europa League. Mas, assim, vou te dar só um exemplo do que eu tô falando. O Vinícius Júnior, na temporada dele, pô, o cara fez mais de 20 gols, deu mais de 20 assistências. E o Jesus Navas, cara, que tá na frente do Vinícius Júnior aí, o cara jogou mais de 40 partidas, não fez nenhum gol e deu apenas 6 assistências. Tudo bem, o Jesus Navas é um cara mais de, né, de defesa e tal, tudo mais. Uma posição completamente diferente do Vinícius Júnior, mas, assim, entendeu? Não tem como colocar o Jesus Navas na frente do Vinícius Júnior. Essa é a grande verdade. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Não sei se você concorda comigo ou não, mas, é lá, tem muita gente falando que, na verdade, esse boicote contra o Vinícius Júnior é racismo. Esses caras que comandam esses prêmios individuais, no final das contas, eles são racistas e tudo mais. Eu, particularmente, cara, não acredito muito nisso. Eu acredito mais nessa parada que esses prêmios individuais, eles não são prêmios individuais. Você precisa ter ganhado uma grandiosa competição na temporada pra você entrar. Porque, assim, ó, eu lembro quando o Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor jogador do mundo, tanto em 2004 como em 2005. E, assim, foi exclusivamente porque o cara jogou muita bola, entendeu? Independente de título importante ou não. Em 2004 ele não ganhou Champions, em 2005 ele não ganhou Champions. Mas, naquela época, realmente, os caras levavam a individualidade realmente em questão. Hoje não, cara. Hoje tá mais nessa parada. Você precisa ganhar uma Champions, você precisa ganhar uma Copa do Mundo. Porque, senão, independentemente, se você estiver jogando muita bola, estiver arrebentando, você não vai estar lá. Com exceção aqui ao Declon Rice, né, cara? Porque o Declon Rice não ganhou a Copa do Mundo, não ganhou a Champions League e ele está dentro do Top 11, né, cara? Então, assim, é uma lista. Muito, mas muito questionável. É uma parada que realmente não consigo muito entender o porquê que o Vinícius Júnior sempre fica de fora dessas paradas, sempre é um cara que é descartado. E você? O que você acha disso? Deixa a tua opinião aí. E a situação, bicho, do João Vélez continua cada vez mais caótica, né, velho? Se você não tá ligado, recentemente aí ele foi vaiado pela torcida e tudo mais. E aí, cara, ele chegou, talvez, vamos dizer, no extremo da situação. É justamente querer rescindir o contrato dele com o Atlético de Madrid. Ele não tem uma boa relação com o Simeone, ele não tem uma boa relação com a diretoria do Atlético de Madrid e ele possivelmente, dentro do Atlético, será um cara muito mais, assim, descartado do que realmente um cara que vai estar ajudando o time dentro de campo. Só que, bicho, dentro dessa situação, eu acho que ele como jogador, tá ligado? Jogador, não é só jogador dentro de campo, não. Ele também tem que ser jogador fora de campo. Falo isso por quê? Porque se você tá comprando pelo menos um pouquinho essa novela, ou se você acompanha aqui, a gente, geralmente, você sabe muito bem que, recentemente, aí, ele se declarou ao Barcelona estando lá dentro do Atlético de Madrid. Ele falou que ir para o Barcelona seria uma realização de um grande sonho na carreira dele. Enfim, mais uma vez falando, só foi amores ao Barcelona. Isso, bicho, isso daí pegou muito mal dentro do Atlético de Madrid. É uma coisa completamente natural, né? Se eu fosse técnico do Atlético de Madrid, se eu fosse presidente do Atlético de Madrid, ouvindo um jogador meu, onde eu paguei mais de 120 milhões. O cara tá emprestado, volta pro meu time, e aí, se declara pra outro, tá ligado? Se declara pra um rival. A situação já tava ruim pro lado dele. Depois dessa declaração aí, bicho, aí as coisas complicaram cada vez mais. E assim, faltou, tá ligado? Alguém avisar ele. Falar, bicho, não fala isso publicamente. Não fala. Não é a hora de você falar isso. Até porque é aquela coisa, a situação do Barcelona atualmente, velho, por mais que os caras queiram um João Félix da vida, não tem grana pra comprar, tá ligado? Então, tinha que ter levado isso em consideração antes de falar isso. Porque agora, irmão, agora realmente, nem a torcida, que antigamente até apoiava um pouco o cara, nem a torcida mais tá apoiando ele. Mais uma vez, falando, não tem uma boa relação com o Simeone, não tem uma boa relação com a diretoria. Enfim, é um caos total. Não à toa, o cara tá querendo rescindir o contrato. Só que assim, ele tá querendo rescindir o contrato de justa causa. Ou seja, não ter que pagar nada do Atlético de Madrid e tudo mais. Isso aí, meio que gratuitamente. Só que o motivo que ele tá dando pra essa justa causa acontecer, da parte dele, é justamente o que aconteceu recentemente aí, onde a torcida vaiou ele e tudo mais. Só que, porra, isso aí, perante as regras da FIFA, isso não faz nenhum sentido. Ou seja, se ele quiser rescindir com o Atlético de Madrid, ele vai ter, sim, que ressarcir o clube espanhol. E além do mais, perante as regras da FIFA, se algum jogador rescinde com o clube, ele tem que ficar quatro meses sem jogar futebol. Então, bicho, é aquela coisa. Pra mim, faltou um pouquinho de visão, tá ligado? Tanto do João Félix, como também das pessoas em volta dele ali, os agentes, família e tudo mais, pra dar um conselho pra ele. Fala, bicho, calma. Segura a onda aí, não fala nada publicamente, fica no seu lugar. O Grismo recentemente falou que já esteve no lugar dele. E a melhor coisa pra se fazer nesse caso, é justamente ficar quietinho, treinando e tentando dar o seu melhor. Algo que ele não fez. Na verdade, fez completamente ao contrário. Falou coisa, na hora, completamente errada. E agora, ele tá sofrendo aí, pelo jeito, tu vai sofrer as consequências durante muito tempo, porque, bicho, o cara ainda tem muito contrato pela frente com o Atlético de Madrid. Também tivemos recentemente aí, a apresentação oficial pelas redes sociais, lá do Alnasser, do goleiro Bono. O Alnasser teve que pagar 21 milhões de euros ao Sevilha, e tudo mais. E assim, cara, é um goleiro top. Por mais que eu escolheria o Navas, pô, o Alnasser, com certeza, mais uma vez falando, fez uma boa escolha. A Inter de Milão, se você não tá ligado, está aí tentando contratar o Pavard do Bayern. Aliás, o Pavard é um cara que também tá na lista do Manchester United. Convermos que 25 milhões pelo Pavard é um valor bem abaixo, possivelmente, o Bayern de Munique vai rejeitar prontamente isso daí. Mas vamos ficar de olho no Pavard aí, porque é um jogador que tá querendo a mudança, tá querendo sair do Bayern de Munique, seja para a Premier League, ou seja para o campeonato italiano. O Bayern de Munique também contratou aí um substituto para o Sommer, goleiro, né, cara? Na verdade, foi uma grande surpresa, porque foi um goleiro jovem israelense, um cara que poucos conhecem. O Bayern de Munique pagou apenas 2 milhões de euros aí e assinou até 2027. Com respeito ao Ziyech, cara, segundo o Futimercato, aquela paradinha dele, né, não ter passado nos exames médicos lá do Galatasaray e tudo mais, isso daí não aconteceu, pelo menos segundo o Futimercato. E agora é somente a questão de dias para o jogador ser anunciado aí como novo jogador do clube turco. Esperamos que ele dê certo, essa é a grande verdade, porque o Ziyech é aquele tipo de jogador que é um craque, pelo menos na minha humilde opinião, e, pô, torço demais para que ele realmente volte àquele nível que um dia ele já jogou lá no Ajax. E, claro, não podemos deixar de falar que o Neymar, né, velho, ele foi lá se despedir dos caras lá do Paris Saint-Germain, deu ali um breve abraço no Quilhem Vapê que durou menos de um segundo. Querendo ou não, uma atitude que me surpreendeu o cara do Neymar, eu achei que ele não iria voltar lá, não. Mas a grande verdade é que foi lá fazer uma politiquinha lá também dele e tudo mais. O cara com certeza deve ter pessoas que ele gosta lá dentro, mas, assim, vendo um pouco, né, o que aconteceu lá, eu achei um pouquinho uma forçação de barra, essa é a grande verdade. Porque elas fizeram até um corredorzinho, pá, 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 lá, né, fingindo aquela, uh, que legal, o Neymar, a gente tá feliz demais, acho que na verdade a felicidade maior é que o Neymar não estará mais lá, né, cara. O fato é que todo mundo achou que o Quilhem Vapê queria ficar com a camisa 10, né, porque querendo ou não, ele é o camisa 10 da seleção da França, mas, pelo menos, até o momento que a gente sabe que quem vai ficar com a camisa 10 é justamente o Dembélé, que foi anunciado com a camisa 23, mas no final das contas, com a saída do Neymar, ele fica a priori com a camisa de número 10, e assim, eu, particularmente, eu achei meio forçado, não o fato do Neymar ter ido lá se despedir, mas o jeito, né, a forma como que as coisas aconteceram lá. Eu gostaria muito de saber a tua opinião, o que você achou sobre isso. E outra coisa, não esquece de ajudar a gente lá no Premium e Bash. Link no comentário fixado, fechou? É nós, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui, fui!